Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou o reverendo David Sombillon, mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou publisher editorial. Para mim é um grande prazer ajudá-lo em seus estudos bíblicos. Hoje eu trouxe um tema de muita relevância e ao mesmo tempo que levanta muitas questões. Nós vamos refletir hoje sobre a polêmica expressão Deus-mãe, que recentemente tem sido abordada por alguns teólogos e pregadores, como por exemplo o pastor Ed René Kivitz. Analisarei com você as implicações teológicas dessa ideia e também apontarei a visão bíblica sobre como Deus se revela a nós. Será que de verdade é apropriado nos referirmos a Deus como mãe? Bom, esse é um episódio para quem deseja aprofundar-se mais nas Escrituras e entender o que a Bíblia nos ensina sobre a natureza e a forma como Deus escolheu se revelar ao seu povo. Vamos juntos navegar por esses pontos com o discernimento bíblico. O ponto de partida da nossa conversa de hoje é uma pregação do pastor Ed René Kivitz, onde ele menciona a figura de Deus-mãe. Esse termo gerou uma grande discussão na comunidade cristã, especialmente entre os evangélicos mais tradicionais. Ouça as falas recentes de Kivitz sobre esse assunto. Eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, repousando no colo do Deus-mãe, no peito do Deus-mãe e ficar ali. Um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando, você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Que quando você experimenta, você fala assim, só pode ter sido Deus. Esse telefonema só pode ter sido Deus. Encontrar essa pessoa justo hoje só pode ter sido Deus. Meu querido, minha querida, o máximo da plenitude é a simplicidade. Meu coração não é soberbo, meus olhos não são altivos, eu não procuro coisas grandiosas e maravilhosas. Eu fiz calar e sossegar a minha alma no colo do Deus que me amamenta. É, você já deve ter percebido a seriedade do erro nas falas desse teólogo. Alterar a forma como Deus é tradicionalmente entendido, para dar ênfase a uma heresia contemporânea, motivada por uma agenda progressista, é perigoso demais. Mas apesar de Kibitz ser um grande comunicador e influenciar muitos, é necessário refutar alguns dos seus conceitos. Um dos principais argumentos contra Kibitz é que Deus escolheu se revelar como o Pai nas Escrituras. E mudar isso, por mais que possa parecer um detalhe pequeno, distorce uma parte fundamental da nossa fé. Explorando a perspectiva bíblica. Aqui nós devemos lembrar que a Bíblia possui várias passagens que utilizam imagens e metáforas para descrever a compaixão e o consolo de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Em Isaías, capítulo 66, versículo 13, por exemplo, nós lemos o seguinte. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Essa e outras passagens mostram que o Senhor usa metáforas maternais para expressar o seu cuidado e o amor. No entanto, a questão está em definir se essas passagens autorizam ou não que nos refiramos a Deus como uma mãe. Ora, quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse, Pai nosso que estás nos céus, como você pode conferir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Então, Jesus confirmou a designação de Deus como Pai. Para ele, isso vai além de uma simples analogia e foca a essência da revelação que Deus escolheu estabelecer com o seu povo. Visão de Ed René Kivitz e suas influências ideológicas Outro aspecto importante nas falas de Kivitz é a forma como ele utiliza a sua posição de liderança para introduzir ideias que eu considero ser influenciadas por ideologias políticas contemporâneas. Em sua mensagem, Kivitz parece adotar uma abordagem mais inclusiva em liberal, algo que o aproxima de correntes como a teologia da libertação da Igreja Católica Romana, que possui matriz marxista em sua principal base ideológica. Essa é a mesma matriz doutrinária da conhecida teologia da missão integral no meio evangélico brasileiro. Bom, então, para Kivitz, essa nova visão poderia ampliar a nossa compreensão de Deus, permitindo uma conexão mais acessível e acolhedora, especialmente para aqueles que têm dificuldades com a figura paterna. Porém, para muitos críticos, essa mudança de perspectiva representa um afastamento da teologia bíblica que sempre priorizou a revelação de Deus como Pai. E, é claro, particularmente é essa crítica que eu também faço à palavra, à mensagem do Kivitz. Bom, antes de continuar, faremos uma breve pausa. Se você está gostando desse episódio, fique aqui. Logo voltarei com mais reflexões sobre o tema Deus-Mãe e a visão bíblica tradicional. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davinson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodicéia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, além do sofrimento. Há disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, retornamos agora para uma análise teológica do Deus Mãe, essa mensagem e a nova pregação do pastor Ed René Kivitz. Sim, bem-vindo de volta. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais na ideia de Deus Mãe. Mesmo no patriarcalismo do Antigo Testamento, Yavé demonstra características maternas como a compaixão e o cuidado. No entanto, apesar de podermos encontrar essas expressões no texto bíblico, isso não significa que devemos substituir ou igualar a figura de Deus Pai a de uma Mãe Celestial. Na passagem, diz aí em 66, versículo 13, que nós já lemos anteriormente, mas é sempre bom retomar, essa passagem diz o seguinte, Tal como a Mãe consola o Filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Nessa passagem, o consolo de Deus é comparado ao de uma Mãe que consola os seus filhos. Bom, no entanto, mesmo aqui o profeta não muda a designação divina para Mãe. Ao contrário, ele utiliza uma analogia para expressar o amor incondicional de Deus. Em contraste a isso, a interpretação proposta por Ed René Kivitz parece estender a ideia ao ponto de recontextualizar a figura de Deus. Algo, na verdade, perigoso, pois pode diluir a mensagem central do Evangelho e enfraquecer a compreensão bíblica de quem é Deus. Assim, em última análise, a Escritura Sagrada nos chama à fidelidade, à revelação que o próprio Deus nos deu sobre si mesmo. Chegamos então à nossa conclusão e reflexão final neste episódio. À medida que encerramos a nossa conversa de hoje, fica claro que esse é um tema que requer muita cautela e discernimento. A tradição bíblica e cristã nos apresenta Deus como Pai e mudar essa designação é algo que pode afetar profundamente a nossa fé e a maneira como compreendemos a nossa relação com Deus. As Escrituras estão repletas de metáforas e comparações, mas há uma diferença entre usar uma metáfora para descrever aspectos de Deus e transformar essa metáfora em um nome ou mesmo um título. Além disso, ser fiel à revelação que Deus fez de si mesmo na Bíblia é mais importante do que ser relevante para a sociedade da nossa geração, que tem se mostrado muito hostil aos valores cristãos, inclusive. Bom, eu convido você a refletir agora sobre esses pontos e a buscar sempre com humildade a orientação do Espírito Santo para compreender a Palavra de Deus. Afinal, a Bíblia é a nossa fonte última de verdade e de revelação. Deus se revelou a nós em amor e em verdade, como pai, não como mãe. E nenhuma influência ideológica anticristã poderá mudar isso, ainda que ela seja proferida, que ela seja pregada ou dita por um pastor conhecido por alguém que tenha algum tipo de fama, mesmo no meio evangélico. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que este conteúdo tenha sido enriquecedor para a sua compreensão das Escrituras Sagradas. Agora, eu quero ouvir você. O que achou deste episódio? Você concorda? Você discorda? Então, compartilhe as suas impressões comigo e também faça reflexões de maneira respeitosa e cristã. Não deixe de me seguir nas redes sociais e de compartilhar este episódio com amigos e também com familiares que possam se interessar pelo tema. Até o próximo e que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. E aí E aí E aí Obrigado.